Bem, e vocês, aí, o tema que nós temos de tratar. Agora, vamos, nós vamos dizer que o que é o bom para nós? Vai de uma palavra para nós? Assim é que o Espírito Santo nos portou o controle de tal maneira que nós o pôr com o tempo. E que com Deus que precisa nos atrasar? Nós vamos, talvez, que o Espírito Santo, que o Espírito Santo, que nós temos aqui, com algo que o mar completamente honra o Senhor, e com o cor, os ames, Senhor, simplesmente como um instrumento apresentado para a palavra que diz. Assim é texto não claro, Senhor, onde nós mente, e assim o Senhor nos forçare a ver que transformação e renavamento e nos mente com Ele nos Espírito Santo. e assim é dado o nosso conflito, o começo e o dia final, onde é tema da nossa oração de nome do Cristo Jesus. Amém. Ok. A nossa parede, a nossa parede, a nossa parede, a nossa parede, a nossa parede. A nossa parede, não vai dormir a casa. A segunda, a minha senhora do Ivo Pancaraia, de como Jesus não havia ainda. Aí, repara aqui, a minha parede, de como Jesus não havia ainda. Ok. de maneira que não estimeira, ele disse que via Jesus, uma ideia divina. Ok? Que a minha senhora do Ombra, a nossa parede, a minha senhora do Ivo Pancaraia que fez tempo comigo, ela, como Jesus, ela, a Teu Lá e a minha senhora do Ivo Pancaraia. que é a concha de a venida de Jesus, se a minha senhora uma, a minha senhora morir. O que você acha? Você começa a pensar em um grande dia, mas o grande dia Jesus é meu. E o outro outro outro, que é o que morrer, Jesus é meu pai. Mas você entende? O grande pensamento não é a ti, mas a gente não põe a minha vida, que a dia é a hora e a Jesus é meu pai. Vai ser gente, a slide, não tem? Você está vendo? Ele diz que algum aspecto que ele tenha seu pronto venido ou fatumele com menos importância. Ele diz que, como Jesus tratava, que ele levante a seguir, que ele levante a seguir, que ele levante a seguir, que ele levante a seguir. Ele diz que ele levante a seguir, que ele levante a seguir. Sim, Deus assinita o que parte de venida de Jesus da esperança que nos torna guardar e becer, mas, sem embargo, as nos de mira de roberta saia, nos de mira a come essa minha pergunta, e nos por speed up e venida de Jesus? E me diz, para私ar o que ele leia a seguir em Mínio. Em Mínio, enquanto ele diz aqui, que ele levante a seguir e do pastor, e ne do pastor ao mundo, que significa que Jesus também tem de mim. Mas todos eles são prontos, e se eles não têm essa minha falta de diálogo, mas todos eles precisam que Jesus também tem. Mais pronto, Deus para você acreditá-me que diz o dia tema, se Jesus vai vir, se ou não o fone de Jesus, Jesus vai vir. Então, vamos lá para o pensamento da reina e da mente de homens. Cristianos, Adventistas da cultura, pensam. Mas vamos lá para o texto bíblico. Vamos lá para o texto de Deus. Agora, foi de tempo de Pedro não há que dame, mas promete, gente estava de dúvida se Jesus vai vir. Pronto, se afirmou. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, mostrarei essa entrevista. Agora, se limana, é sacada, e vi dois cargos que me descide, de qual me dá anima, Então, vos somente sincero, sincero, para me despierta. Para vosso que dacorda. É palavra na palavra para viajantes, para meio e a profeta. Não sabe se digo? Que dacorda. Que dacorda, né? Se a gente tem entendimento, é assim que eu digo. Que dacorda. Que dacorda, né? Que dacorda. Que dacorda. Dacorda, né? Que dacorda? Que dacorda. Que dacorda. Que dacorda, né? Que dacorda pra奥as, né? Que dacorda, né? Que dacorda, né? Que dacorda. Ok, mas deu, né? Que dacorda, né? E f yourgsma, né? O que d adesso fala? Então弄a, né? Que queremos dizer o que Jesus vai vir, né? Ou sen 발, né? Quando o Chico tem no fundo, a pedra de significação, no versículo 4, ele diz uma promessa de sua venida da sombra desde que o estado não morrendo. Ele diz que é da minha casa. Ele diz que é um princípio de crescimento. A pedra de ser pintada para animar a humana para assim que quer de pronto a venida de Jesus. Se você quer de certo tempo de milhares, para animar a humana, quanto mais eu vou aqui? Ele diz que há uma demação de verdade para assim que quer de Jesus. A pedra de ser pintada para a venida de Jesus. Mas segundo a nossa estúdia, a ave, a nossa obra de como era ele, Jesus, na nossa parecida, atada, ok? Então, assim eu vou, Judas, capítulo 5, versículo 24 e versículo 25. Nós também, mira, Kiko ainda não estava referindo a gente, ok? Nós temos que comprovar bíblicamente, Judas 5, versículo 24 e versículo 25. Kiko ainda dizem de novo, dizem de sete gerações fora de Adão, porque Deus pode sair ali, bebo devem mandar para o meu Deus no aufio. Ok? A profiteza dizem de novo, mira, senhor, a mim ou o meu, milhas e os santos, enfim, enfim, está ali, enfim, está ali, você dizem enormes, de verdade? Diz sete gerações foram de Adão. Ok? A diária significa para executar o vício contra Deus e para condenar a Deus que eles impunham para Deus na equação de impiedade, na cometer de impiedade e para todos que gostam duro com o pecado, impio a papia contra Jesus. Fe de tempo e promete o deluvio, e acaba a profetizar a venida do Senhor. Ok? Humilha-se Jesus Santo. Mas se não era fruto em tempo, já estava a predicar. Cristo Jesus da Vemida. Eu pensei que é um homem que disse que não está da natura cura, mas não é intenso de nada de Jesus. Jesus da Vemida entrou em uma maneira boa, ou em uma maneira boa, ou em uma maneira boa. que não é tão grande a papia de viver em Jesus. Ok? Ele estava a dizer que sete gerações, ou seja, quantos milhares de anos passaram. E não é profetizar o vício final. ele era o vício que o vício impiedes, ele foi o vício Jesus Santo e Jesus Santo. Ele foi a dizer que Deus lhe condenou pecadores para ter feito ou seja necessário viver em seu pecador. não estava dando dúvidas, estava dando a base para dúvidas de Jesus. Pedro disse, 2 Pedro, no capítulo 3, 5 de Cuxete, ele disse, para sombra de na mesma voluntade, que aqui não se vai confirmar, de na mesma voluntade de não querer aceitar que este aqui, o primeiro de Palavra de Deus chegando aqui de existir, ou que o tempo passar, e até a hora do formador, por de água, e também de água, do de qual, que o mundo de a tempo que ele, de a tempo que ele, a guarda o destruí, sendo inundado a água. Pedro daí, vai em mente, beca, anda, por meio que o deluvio. Mas, mirem, você sabe saber de que contexto, ele não estava dando dúvidas desde o tempo de nós, está na altura moribada aí de Jesus, não vem? Deus deu contexto aí. É tudo isso que disse a Deus aí. Mas, a seru, não, inteira, tá atual para mim, que sua palavra do ordo reservava a candela, guardava o dia de juízo e destrucção e entrena. E o primeiro de Pedro, ele disse, não é, não, é, pois, o ordo papiá, está na mesa, espere-le, passou a uma maneira, como eu posso escutar, está na cena de Jesus Jesus. Ok? Ele disse que foi a bola, highlight, e o que é assunto. Pois, ele não a programada é saca de tudo, de maneira que nós a pensamos, e a gerderam a isto que ele, vai ver se que dizem. Não está nem por de razão, não está nem por de razão em dúvida, de pouco tempo a passar. Ok, agora eu tenho passado na Misa que Jesus também tinha ainda nada. Ok, a verdade da Misa que eu tenho mais o profeta, que sabe-sando que eu não sou de um último tempo e que Jesus está pronto para o tempo a passar. E asam na televisão. Quando vocês falam, vocês vão pedir a pergunta, é que quando eles falam, dizem que as pessoas não ficam não ficam saibam. É o último tempo que eles falam, que essas pessoas falam que elas falam. Eles falam sobre o tema. Eu também disse, nós há o que nós temos agora, Senhor, e segundo o nosso ator é evento na arte, nosso ator é pensamento na arte, há o que nós temos agora, assim, o escrutínio, escrutínio, escritura. De como fazer, dentro de dia, nós também fazemos o quarto motivo, e com Jesus, não nos parece, a tarde, vamos parecer, de como é minha vida, mas um mês, e tem um motivo de com Jesus, não bem? Não sei o que é, não sei o que é, tá bom, e não que vi. Tem um motivo, de verdade, tem uma razão, e há, nós também estudiam, era só um dia vivido de Jesus, como é a tarde, etc. Ok, assim que diz aí, João 5.39, também, como que vocês fazem, porque o outro pega, não se pode nos ver, João 5.39, e rapidamente, vamos nos convolver a Deus, que Deus te abençoe. E nós temos, muito, amém? Amém? Ok, eu vou acertar, nós temos que, muito, amém? Ok, Arriba, arriba! Como o busco, não é verdade? Nós pensamos como o busco o ar é idolático dentro da missa e não sei, vai para o termo dos meus primeiros que é a missa, é a menina de Jesus Ok? Sempre estava algo importante Ok? A gente estava esperando que era, arriba-je Pero, estava tentando compreender aquilo quanto é razão é que ela tinha e sabe como era algo Ok? Nós é venido a Jesus sempre estava algo importante algo que era, estava esperando arriba-je, um promesso para essa paz, bendição arriba-je, arriba-je Ok? Mas estava tentando não compreender esse assunto como? Porque não compreender o Evangelho Realmente ela trata de uma pessoa Pensei e não confundi o que é a primeira menina de Jesus Ok? Não pensamos que Jesus também vinha aqui Mas eu tenho um e eu moro com Jesus em mim Está em Romano e não estava a dirigir Ok? Não pensamos que Jesus tem um bar e não foi mensa e Jesus mesmo que me reina E eu não sei que você sabe que você sabe que você retende na fé E nós nascemos da cabeça Mas é um tablo da contra É Senhor, eu vou sentir que eu vou sentir na minha mãe e a minha mãe Deus não é que eu fôs 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 de finanças, ok? Já na princípio eu pensei em cá. Mas Jesus, venido, em João 18, 36, contava da trata, disse assim, agora não se confirmei ali. Você olha o seu amigo que escreveu. Você mira, segundo a profecia, não sei qual é a profecia de Daniel 2, ok? E está no assunto, vai no universo, ok? Como digo, qual é o erro da vida? E também segundo a profecia se desenhar de volta ao nosso trabalho. Babilônia, tem tempo que eu vou arrumar. Ok? Respeta-me, Kiko. Medio de Persa, com o departamento de Plata. Despeço-me, qual? Grecia, com o território de Bronx. Despeço-me, qual esta em Grecia? Roma, com a reparação de Pia, em Rio. E despeço-me, Roma, com a reparação de Pia, em Rio. Então, em Rio. Com a reparação de Pia, em Rio. Com a reparação de Pia, em Rio. Claro, ok. Mas, com a reparação de Pia, em Rio. É a imagem? Piedra. Piedra, e o que vai representar? A vida de Jesus. Está no século de Pia, em Reino. Ou, finalmente, eu não volto a quitar nunca mais. Ok, agora, dois pedo no capítulo 1 e 19. Então, é um par de suas divisas. E assim, o que nós temos, para mais segurança, é a palavra profética. O que nós temos, é passar com a profecia. Nós mesmos em mim de todos. E assim, a profecia da vida, nós tal, 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 nós temos a cama, a minha sede, ou a minha linha aí, com a profecia da Dona. E assim, ainda não compreendeu que é o momento de Daniel, capítulo 2. E assim, o que é o que é o Reino? E finalmente, é como o rabo, é como o dividido por diólogo. Ok? E assim, a alma, nós compreendeu a profecia. E aí, nós compreendeu o tempo, e quando nós nos invadimos. Mas, é o que é o Reino? A profecia não defalha. E assim, como dizia, não é, vocês? É, o Testamento de Deus. Bem, porque, nós, o que é o homem, o nome é para nós? Que promessa. E Jesus, o prometo em vida. A gente, o que é o salvo? Também, o patículo é não, Senhor. Ok? Para livra-nos, para cargar-nos, picar-nos da sombra. E seguir-se de essa maneira, um lanche da guarda e barra da dedo. Jesus, Senhor, e o bem carga que picamos o boca quieto. Um lanche sem defecto. Um lanche inocente. Quando, depois, daqui a doce, estamos em nós. Pois, o piedra, o domínio, e a minha imagem, vai ser completamente bom. Poder representar Cristo Jesus, o Reino, o que eu vou nos favorecer. Porque Jesus tem que promessa como um bebê. Ok? Quem é o doce? Como um bebê? Como um bebê? Como um bebê. Como um rei de reina. Como um rei de reina e? Senhor de reina. Senhor de reina. Quem é? A gente tem que vir mal aqui. Não. O tempo de cuti-cuti é passo. Não é verdade? O tempo de leite é passo. Agora fica sólido. Deve vir. Então, aqui, eu admiro também. Daniel, capítulo 9. Ok? Nós dizemos que vai e não chegava. É profecia ali. Daniel 8, versículo 4, versículo 2, versículo 3. À tarde, me híntanam. Sábado 2, versículo 3. Aia. Ok? Dê-la, eu admiro. Preciso. Tu repasso o nome do Jesus que será cumprido. Tenas o morto. E, finalmente, com isso e não com isso. A futura cena. Ok? Eu escute a mira. Lucas, 2, versículo 25. Ora, eu sei melhor. Ora, eu sou mama. Ok? Maria, eu sei apresentar a Jesus. É de vista. O segundo momento. Agora, o Senhor. Vou dar lado o servidor. Vai na paz. De como? Só se vão com a palavra. E ela mira. Que se vão na a mira. Ela é da cama? Sim. E sua obra mira? Salvação. Ok. Então, você seita que o primeiro é venido. Será? Jesus como baby. Su obra mira? Salvação. A Hebreus 9, 28. Da paz de Jesus. E dois venidas. Lo pagamos esperando. De nos tempos. Que que da vida nos tem dentro de Deus? Assim a Cristo cambe. Que que me guardo ofrecido para o viajo? Um viajo de positivo? Carga picada. Eu vi ele. Dizemos tu. Ok? Ele oferece. Ele parece um viajo de si. Pero agora ele tem dois viajos que te apareceu. Paquita picada? Pa carga picada? Não. Pa salvação dias. Para as pessoas que nos levam. Que se me engano está claro. Pois só também. Vem e beck. Para que aqui. Não pa carga nos picada. Sino pa salva-nos. Pa livra-nos. Por de presença. De Pica. Ok. Decide-me, Senhor. Pois. Mescos. Coi agente na minha tempo. E. Não acomprodê. Evangelho. Manera meseta. Não está me abre Tem mais queira Se compra de evangelho Mãe era perigualdade Põe ele, pessoal, vamos lá com o escrito Que mira Esqueima, aqui na Que mira, nascimento Ok, durante que é morto Jesus, que é nascimento Jesus, lógicamente, ele cresce Ele viva Ele acana, ele obedece Ele cumpre que voluntad Resultada, pero finalmente Ele mori, resucitada Finalmente vai na matria Cientada, e finalmente Ele vive, como é piedra Ele vive, que representa Chico, subibida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pois a nossa cumpra, ele Ele é a cultura, e oçã, aqui Para motivo de Chico Ok, para motivo de Pica, Jesus, Mestrã Se tu le sa, que é Mestrã Nãsus Não é o que ele lheu Ele é o que ele lheu Pica, apone, o Jesus Mestrã Se tu le sa, que é Mestrã Pado, não te tem outra opção Angalando o Brasil, o Jesus A-A-Ci Ok, então, estava de toque Jesus, mas, ele vinha Ele mundo Nãsse, de maneira Quatro, o mundo Nãsse, numa Ela Nãsse, num forno especial Que estava da Glória e Espírito Santo Maria, salve, a estado O que? Os senhores de Mísa Cora íbamos, vex Era somnico Em Mestrã Nãsse, tá? Para íbamos, vex Dei em posicion Que não estava da Vígico Para o meio Pica Descora bom, que a gente Nãsse, num forno Que é a perfeita Dei em posicion Ele não estava da Súm, vex Dei em posicion E não estava da Vergüenza Deus não estava da Vígico É glória de Deus É justicia de Deus Quando não estava da Conversar com Deus Ok? Jesus está Patro Não, não Não, não Não, não Não estava da Vígico Ele não estava da Vígico O gozo Dei em presença De Deus Não Esse é Pé Pica A Vígico Quinta E Seis Vígico Deus Deus Dese Deseis Vígico Vígico Dei em presença A Sobre o trá Dei em Vígico Imagem E semejança De Deus E Pica Aquita E Seir For De Nós Pois A vida Morta De Jesus Finalmente E Su Vida Nota Simplemente Para Por Dónde Picar Ok? Pero É Também Está Para Vígico Victoria Riva Picar Pessoal Jesus Nos ensinamos Solamente A Vígico A Pordenado Solamente Para Deseis Como Não Pica Más Mas Mirele Antes De Vígico Finalmente Que De Vígico Final É Sacado Por Dí Presença De Picar Deseis Dónde Alivio Total De A Aflíxión Nos Digo Sinha Viva De Más De Dios Que Nos Viva E Finalmente O Repí É Saca Nos Completamente Por Dí Situción Dolorosa Aqui Deseis Deseis Altar De Sacrificio Que Deseis Entrada Tem Más Compartimento Tem Más Coz De Lava Mano Más Artifacto No Más Forte No Se Lugar Santísimo Que Mér E Trabou No Acaba Na Cruz No Trabou Nó No Más No No Cruz na onda de gelo. Então, é o compreendimento de isso aí. É o trabalho do Deus da cidade e do santuário atual. Se nós compreender isso aí, ele diz assim que é a correta compreensão de vir aqui, é o fundamento de nós feitos. Que mesmo? Como há vento e não há vento na vida do dia, nós devemos compreender o trabalho do lugar de um santuário celestial agora, para o compreender o santuário celestial, qual é o compreender o proveito? É um terenado. É um terenado. Isso não dá por nada. Deus adunou a Moisés. É um terenado como copia para nós construir exatamente o que está acontecendo, para ver exatamente o que Deus está fazendo para nós atualmente de gelo. Ele diz assim que o povo de Deus é o homenagem. Isso não dá por nada. O que está acontecendo com a mulher? em favor de meu proibido, ok? Estou entendendo essa compra de essa aqui para o mês e a obra e a grande suma sacerdóica de quem? Cristo Jesus. Passou de outra maneira, que devisa, não está impossível para exercitar o fete essencial de nosso tempo de desempeñar o que Deus chamamos P. Nos torde uma alma passada de perder. Nos torde uma causa pendente diante do tribunal de Deus. Mas agora que você vai para o tribunal financeira um caso não está dentro. Claro, você vai dizer que você não poderia ser que você vai interessar para fazer uma pleasures assigação e você vai fazer uma tua possibilidade. Sim, na verdade? Não, não estão preparadas. As pessoas são preparadas, você vai sabendo isso até começando lá, que você pode ter um lớto de atuante pessoal, para o amarrô. Vamos lá em um governo. Algo mesmo que não dá. Quando chega o bloco de lá, o que é Jesus? Não é verdade? E o que é assim? E o que é assim? Ok. Nós vamos ser um abogado. A Deus de Misa não estudem como seu pendiente de lá no tribunal de Deus. Tu rende os meses em contra a fim. Cara a cara com o grande juiz, com importância e o que é assim? Pois, cada um de nós pode contemplar todo o dia. Como? De antemano e solemne escena e juízo de uma sessão. Agora eu vou e vou que na hora de abrir, de maneira que o Daniel cada um de nós está em cima da minha para a fim da minha vida. De outra palavra, o que é assim? O que é assim? Vamos com que está? As minhas palavras e adoram no Tio 11 dias hoje. Vamos no Tio 11 dias que vale a pena e desculpa! Vamos no Tio 11 dias em dia e desculpa! Con este gown é uma sal wise, só a renda linda e desculpa! O que é assim? O que é? O que é humanidade é aquele? O que é franco? Ele vai ser que eu quero dizer e o que é apenas quere. O santuário celestial está no centro da obra de Cristo a favor de ele, considerando o plano de salvação que eu guardo revelado a nós, ok? Esse santuário de Kiko é o plano de salvação e é só que daí vamos ao fim do tempo e da ansia e triunfo final de a luta entre justiça e picar de maior importância, assim que dizem, o turgente por investigar profundamente esse assunto aqui e com nós portar sempre a clave de uma ponteza. O turco pide-nos, razão e esperança pudim de nós. Agora, se nós não compreender o assunto do santuário aqui, pode que Jesus dê em seu amor o que vem, aunque que diga-lhe bem. Então, se nós não compreender o santuário, a teoria que está passando com nós. Nós não está preparados. E com mais? Nós não está claro. Nós não, talvez, nós não confesamos com nada de Jesus. Ou ainda, talvez, nós estamos vivendo de uma vida dobra, de um potinho, se nós não compreender o santuário. O que é o santuário de Deus? Fá que é o mesmo? Mientras, quem diga-lhe de ele? Ok, quem diga-lhe de ele? O que é o que Deus quer fazer? e de ele? E tem. E assim, como nós, é Kiko? Transformar Kiko? Nos carácter. Mas, como? E como? Se nós vai ver que é Jesus 28, que com a dama foi a favor do triagem de Deus? Segundo que? Segundo imagem e semejança de Deus, pica a píli e ora não há pome que não há realizado em Deus o mundo. Ok? Tenha vergonha. Agora com Jesus a píli, deixe-o a fita e a carne não tenha o estado de Deus, que não há assim por esconder. E você me pergunta, de como nós estamos escondendo? Então sempre nós conversamos de cara a cara, de maneira criatura, o Criador. Mas como nós estamos escondendo? Acaso nós estamos escondendo? Diga palo, uma ordem abuso. Quando nós estamos escondendo? Que é a dama assim? Acos é um homem. É uma pessoa com a dama. É uma pessoa com a dama. É um homem com a dama. Se não vem assim, é um país que moramos. Então a senhora diz, ok, ok, bom Adam ou Jesus? Quem é que eu vou fazer? Ok, Eva, tipo, o que passa? Bom Yama. É um homem com a dama, senhora. Ok, senhora vai, ok. Então a senhora vai, olha, 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 olha. Não vai, olha, 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 olha. Olha lá, olha, 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 olha a sombra é gente aberta, porque é o santuário aqui. Então até você. Então, Deus está no nosso nome com o dama, e o dama, e o dama. Ou o dama, e o dama, e o dama, e ou o dama, e o dama, e o dama, e o dama, e como se parece, então nós não se parece de lá, que nós não temos um nome mais ter passado em Dami. Então vamos lá, olha, olha, olha a sombra é uma compreensão correta. O estúdio do santuário é o centro, é o pilar de nossa fé. A igreja bendita é a parte central dessa aqui. É o santuário. E agora parece que se abrocar um pouco. Mas Deus que nos levanta essa enhança que vem com a raça de nós, é o povo que nos dá agora. Então, como é o santuário do centro do evangelho, o que é o pilar de nossa fé. Não é só enfocar em Jesus morto na cruz. Ok? É o ponto principal. Ok? O pacto não tem nada. Mas é uma dúvida. Que é a tal regra de sacrifício. Está simplesmente na entrada. Ok? E não na final. Deus ainda com o caminho para a cama, dentro do santuário para a cama, vai ter na onda, é o lugar santíssimo para completar o trabalho de redenção. Então, o povo viveu a pensar, se me diz, se está Cristo Jesus, então está claro. Mas não sei. Se você vai estudar, você vai ver. Está quinto razão. Se vir um pílto acaba. O Deus que é esse quinto, transformando-se. Então, o povo é o irmão, vai te explicar. Ele diz assim, que tem um pouquinho de A Sketch of a Christian Experience. Vai que ele diz? Página 52, Deus vai para a fundo. Mi ángel acompanhante avisa. Vai que ele diz? Tempo de casa acabado. Ele diz, ok, porque há 18 anos, Ele não vai demorando, há 18 anos, 25 anos, ok, hoje nós andamos 21 anos. Mas tem algo que Deus dá assim. Quinto de pergunta, que é a ángel acompanhante de Helena vai demisa. Apunta. Quinto de pergunta. Que? Você pergunta se é ángel da, ou está refletindo o carácter de Jesus de maneira visitada. Mas mire, ele tem uma pergunta grande. Ok? Dizem que... É ora que me abordo a contar Nos mundos e minha mira com o nome esse tipo de preparação entre os náculos da cena, Ele é mensagem dos três ângulos. E minha, a fase do Misa. Não só predicar ele é o Emanqueiro Eterno. A revelação das quadras, mensagem dos três ângulos, a marca do mês, é um ponto de quinto. Pero... É da Misa Jorim, é a mancas Bisa, Kiko. Seja claro. seja claro seja claro o mestre moribigo um morto ainda mais grande para que o mundo de qual Iago moritava a minha vida é Deus que começa a perfeccionar e carácter mas se eu não sei se é hoje em inglês, parte da vida não sei se é de capítulo 2 é carácter de Deus que tramos no mar, em cada um de nós então se devisa e mira porque tem um trabalho grande para as e para as pero, sobrou-me tempo? solamente um pouco tempo quanto tempo, um pouco tempo é essa aí a pergunta ok? nós não vamos ter fecha pois é a profecia de Deus o interagente dia a llegada de 18 e 44 sobrar, não tem fecha sobrar, não são qualquer não pode se não esforçar o salvo e o vento amplo adquire a você mirando tudo o que você usa dele Mateo 24 Reflexão 23 ok, verdade Jesus está na porta mas o que Deus quer fazer de mim? o que Deus me pergunta? a mim? não com vizinha não Eva não Adão senão a mim me dá refletindo o carácter de Cristo de maneira me sedar ok? e o que Deus me pergunta? vamos seguir agora aqui na peca troca é do meu Senhor e 2 Pedro 38 que rapidamente 2 Pedro 38 pois lo que nos procuram de Ale está com o que obra com este ordo assim que nos pida para Jesus por viver ok? vamos ver 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 ok ok quante risulta com Jesus atado estou mirando cá 2 Pedro ok então vizinha nós 3 8 Mas não liga de mim para esse pecho aqui Ok? Estimando o Senhor um dia, um mês, mil anos E mil anos, um mês, um mês Versículo 9 O Senhor não te tarda com a sua promessa Ok? Então, eu pedo agora que eles dizem com Jesus Quando vem Jesus atada Eu pedo agora que eles explicam qual é a razão de com Jesus Na nos parecer atado Dizem o Senhor Senhor, não atarda com a sua promessa Algum dia sabe que é aqui? Para dar dança Mas que que é de mim? Para que? Para que? Para que? Para que o Senhor? Para que o Senhor? Para que o Senhor? Para que o Senhor? Jesus que vim Mas o Senhor está guardando aqui? Para que? Para nós A boa pergunta é de nós Nós estamos passando a gente Quando a minha vida Não é verdade? Ok? Então, agora as minhas As minhas coisas Estão vivendo na minha vida Eu só vou aqui Nós vamos ver Qualquer quilodilha Mas o direito Agora eu vou quitar Aí lá na China Não é o direito De um país Que é agora Controlado e turbado A China não disse Digo Ah, mas o direito O direito O direito O direito Para que? Para que? Para que? Nada não funciona Não é o direito Não sabe se nós Há aqui dentro? Ou você viu Que? A China A toda a caminho Com uma camada Com uma camada Que não tem nada na China Sem o governo Não sabe? Controle 100% Deve ser uma coisa Não é assim E não tem que ir É uma coisa O que é assim Não é o trabalho Não é o trabalho Não tem que ir Não tem que ir Se não que ele Desliga Mas você pode Olha, não se esqueça, 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 não se esqueça. Electro. E me diz um clique, se fosse um clique, não se esqueça, não se esqueça. Mas não se esqueça, não se esqueça, um domínio total. Antes não se esqueça, o Senhor, vim para cá. Mas o Senhor disse, me diga de mim, para mim que é salvá-lo. Antes eu lhe contato com a vida, ele está reflethando o meu carácter, mas mire com a boca. Diz o Senhor e o Senhor diz, que tem paciência aqui com a capa. Aham, amém. Mas o que diz? De repórter que não diz, que nós que estamos fechando, não se esqueçam. E fechando, não se esqueçam. Ou seja, Deus pode achar. Eu sei como fazer nesse quarto, provar. E eu sei que a bandeira de verdade, não nesse quarto, a alzá-lo da natureza que não. De como? O N da pundra. Como nós fará-los e saque, se o Senhor está vindo assim a pronto? Pai, contesta-o. De como? Pasou Deus por assim, mais de uma hora. Coloque-nos por assim, em ter-nos vida. Que me ei clava. E agora vindo, eu disse, não, Jesus, eu vim ainda, eu sou ainda que ele me chama. Não, não há ninguém para quem. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu sou super mesmo. Eu vou dar um país para o outro. E bem para quem? É verdade. Ok, eu não sei, mas como é isso? Ah, você vai? É um muçulmano, aqui tem um outro povo, aqui é um poço, 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 aqui é um poço. Senhor. ... eu não sei, eu sei tem um ponto dar. Outá não a gente tem um posto. A desertedidade de estudos. O que eu estou dizendo, é um exemplo, na mesma linha cada dia. Este é uma nova 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 nova. Eu não sei so dark, isso está relacionado com o povo, mas a minha Eva é um poço, aquivos scavencem um ponto para vir, e Jonas tinha Space Panther e Afiliado. E quandodate com o povo é outro país, E estamos finalizando a sua comunidade de religião, o que irmã seules? Agora quer que você deixe a dizer uma coisa, especialmente assim, e mais de uma hora que o nosso presente nos mira, e ora porque mira o nosso Pueblo de Quinto. Completamente consagrado, agora de mim, a grande visão, o trabalho grande no guarda-se do tempo para o livro, e o mensagem de verdade, como esse ser e vai, de lugar escuro de mundo, camina e não aguarda o proclamar. A mirendia, se Deus passei com aqui rapidamente, capicou, e comi rapidamente, ela trouxe aquele paciente, para o quê? Para o amicuro, ok? Não conheço agora, vamos, vamos dar um e abo. Ele disse, Deus queva sua imagem, que nós disse com 26, ok? Eu aviso milhão de 26, guarda o rabá, vea que de nós, e para nós por receber aquilo. Su mente, que ele pensa em 25, qual significa, Kiko? Su carácter, revelação de 24, 1. Ele diz, Deus pica, gente aperta, assim, em Romano 3, 20 e 10, que diz a droga? Nos torna a peca, e da falta de glória de Deus. Kiko, Adão, Paulo, Digo, Eva, no princípio, é glória de Deus. Kiko, pica assim, quita a glória de Deus. Digo, 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 que é assim, forne-se e interagir de nós. Pese aí, evangelho correcto de explica, evangelho correcto de Ibaros, na Romano 1, 7. Mas sombra, evangelho de Kiko. Poder de Deus. Pasado a turco, quede. Mas, mira, das águas, evangelho poderoso. Mas, o mal compreender, o mal explica evangelho, está seguindo, não está compreender a ave, que está ligado a Jesus a tarde. Jesus está dando-se, está para o motivo 10, que é que transformamos, o seu carácter malo que nós temos. Cada um chico é maravilhoso. Jesus é um homem, é um homem, é um homem, é um homem, é um homem. É um homem, é um homem, é um homem, é um homem, é um homem. Então, eu vou falar, não podemos dar. Mas, Deus está fazendo o trabalho para transformar a Steven. Ele está fazendo o trabalho para transformar cada um de nós. O que é o homem? E a senhora, a pergunta é, está muito claro? Se Jesus é um homem, se o nome é de seu santuário celestial, pon-o em paz. Steven do Maroc, não é? De verdade? Soutras. Ok? A televisão está refletindo o carácter do próprio Pedro do Poder. Versículo de Jesus. Como que tu recostas aqui, eu guardo isso comigo de maneira rápida. Que ele se divisa? Mas, mirem, o Espírito se divisa no nosso acto aqui e os dinheiros usam. Que sordo de hente? Vai, sordo de hente. E não há tarde da paciente. Tanto que o Jesus está preparado para mim. Pregunta, que sordo de hente posso me sentar de um conduto como? Sábio e devoto. Quem é que conduto em? Versículo de Jesus, quem te diz a nossa? Esperando. Ok? Esperando, meu Deus, sim. Apurando a venida de Deus. O seu papo antigo é cheio na hora de destruir o equipamento e o elemento. O vírgico, o calor intenso. Esse homem vier, mas não pensa. Para vos, você sempre espera?! Vai, vai, vai! Pregunta, retidas por esse tipo, Tipsinho até primeiro. Pasou conta a graças, ora mandou a fazer as Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto